A gente começa falando das últimas notícias sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil, a chegada de novas doses e também sobre as ações do governo federal no enfrentamento à doença no estado do Amazonas. Quem tem essas informações pra gente é a repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. A COVAX Facility informou ao Ministério da Saúde que o Brasil deve receber 14 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford a partir de fevereiro. O consórcio, que é ligado à OMS, estimula o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. E o Ministério da Defesa fez uma parceria com o Ministério da Saúde para levar oxigênio para Manaus. A Marinha coordena a ação. A previsão é de que 90 mil metros cúbicos de oxigênio cheguem na capital do Amazonas esta semana. O Ministério da Saúde também está atuando na remoção de pacientes para outros estados e na criação de novos leitos em Manaus.